Música Olá a todos, vamos abrindo as transmissões do jogo de hoje que contará comigo, Milton Leite, com os comentários sempre precisos de Mauro Betting. Mauro Betting, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez para comentar a partida. Milton Leite, com você eu faria até de graça, como estão pagando bem a gente. O prazer é ainda maior para ver um grande jogo de futebol com você, Milton Leite, em fase. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. E agora, respeitosamente, ouviremos o hino da UEFA Champions League. Música E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. O árbitro a pinta e começa a partir. Música 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 Abriu na ponta. Música Pérez. Música 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 Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Tentou o passe, será que alguém chega? Ih, colocou muita força na bola. Ele tenta encontrar alguém para receber. Nenhum gol ainda, que beleza. Que gola batida! Vai entrar! Gol! Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Caminho aberto, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil ser comentarista, vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Perotti! Perotti! Kolarov! Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Procurando opções para o passe! Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário, perdendo. Efraão! Será que ele... Tico! Maravilhosa defesa do goleiro! Que defesaça do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Recebeu! Opa! Mandou para o gol! Que besteira, hein? Asi custa a cara. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Chutou! Espetacular a defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Já arrumou a rola para a segunda etapa. A Roma tem que colocar a cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas. Sei lá, o quê? Que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade. Vai daí! Gol! O time voltou para o jogo. Parece que eles acordaram. Espetacular como tudo funcionou direito neste contra-ataque. Essa saída rápida no contra-ataque é uma das belas jogadas do time. Fica praticamente impossível marcar os caras. Faltou atenção para não perder a bola assim como eles fizeram. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. E o empate está dando a lógica. Que grande bola metida ali pela ponta. Olha só, quanta habilidade! Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Está em condição de marcar. Vai daí! Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Uma boa chance por ali. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Na engolã. Mandou ali, pela esquerda. Tentou a bola enfiada. Foi bem no lance, fez o corte. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanha o relator caríssimo, Milton Leite. Perdido por um, por dois, por três, por três, por três. Fazendo gol. Eles agora ganham por um gol. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada cem oportunidades, ele marca uma cento e três. Jogada pela lateral. Tentou achar espaço ali na ponta. De Rossi. Beteu o bico nela, lá para frente. Bruno Pérez. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro esclarecido. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? É aquele que precisa puxar as orelhas, as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. O lance está parado. Marcado impedimento. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Estamos por conta do juiz. Agora é tentar tocar a bola. Que foguete! Meteu uma linda bola. Está encerrada a partida. Essa foi uma vitória de garra. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. Música 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 Música